Comunidade Assembleia de Deus, o que se ataurou, se participa em missa e a taça de tolo? Comunidade Assembleia de Deus, o que se ataurou, se esta, né, torna e afate no acampamento Pelican Paradise, onde participa em missa, né, be-se e presídio, se Papa Francisco, e a lorão-sanulo fulano, né. Representante Comunidade Assembleia de Deus, até tem, visita Papa Francisco, mais Timor-Leste, né, loripaz no dame, também, povo Timor-Leste, roto, tem que unidade, o Dicimo Papal. A sua santidade sempre promove a vontade da fraternidade humana, e a gente concretiza, a taúra concretiza, né, a taúra e a religião roma agora mesmo, né. A religião católica, a religião, a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, né, a gente colabora com a gente, agora a gente fornece a catering em Miami, a gente fornece a catering, e depois a presidência da autoridade própria, a gente não dá a pendeta, a gente não dá a presidência da autoridade, a Assembleia de Deus. A gente com a colaboração de que teve, e agora a gente tem a amon sua santidade, né, né, durante a gente, né, 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 mição, nada, a gente quer dizer que é fraternidade humana, e a taúra concreta, né. Eu sou o presidente da Assembleia de Deus. Eu sou o presidente da Assembleia de Deus. Eu sou o presidente da Assembleia de Deus.